As cenas nos cemitérios nos remetem à intimidade, à reflexão sobre o sentido da morte. Somente quem passou pela experiência de perder uma pessoa próxima para traduzir esse sentimento em gesto. A beleza das flores, se comparada à vida, tem algo bem próximo, bem parecido, de existência rápida, efêmera. Como a vida, a flor simboliza o carinho, a alegria e o amor por nossos familiares e amigos que estão sepultados. A luz das velas representam a fé, a crença que nossos falecidos já estão junto ao Pai na vida eterna. Em Francisco Beltrão, nos dois cemitérios municipais, o do aeroporto e também o da área central, a visitação foi constante. As missas foram nas igrejas por conta da pandemia. Dom Edgar Herte, o bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, presidiu uma das celebrações na Concatedral Diocesana. Falou da importância de recordar nossos falecidos, mas principalmente da fé na ressurreição. A morte em si não teria sentido se não tivéssemos a vida nova em Cristo. Esta que é a beleza também da celebração odierna, é dizer, a nossa vida não termina com a morte. Nós somos mortais para o corpo, mas para Cristo Jesus nós somos eternos. Nós recebemos no batismo a semente da imortalidade. Então no dia 2 de novembro, além de recordar os nossos amados entes queridos, nós também estamos renovando a nossa esperança em Cristo Jesus, ressurreição e vida.